Bora lá, mais um vídeo de Baby Dogecoin, não tô deixando passar nada tá, sempre informado aqui, sempre passando a notícia pra vocês, então deixa o like aí, se envolva no canal, beleza? Se inscreva-se e grupo do Telegram sempre disponível aí na descrição pra vocês aí, esses são os vídeos atualizados nesse momento, esse aqui foi gravado ontem, mas eu deixei ele guardadinho aqui conforme tinha que passar uns conteúdos hoje aí, eu tô colocando ele aí ó, deixei ele no ar agora, por isso que eu demorei um pouquinho, talvez deve tá até fora do time, tá? Então desculpa por isso, mas é isso, vamos com o vídeo, então eu resolvi fazer uma análise pessoal, porque a gente deixou passar algo batido, tá vendo essa foto aqui? Nessa postagem de ontem da Binance, tá? Postagem referente a Baby Doge, mas esquecemos de uma coisa, sim, esquecemos, você não tem, talvez não tenha ali uma mentalidade ativa pra ver o que foi esquecido, assim como eu não tive na hora aí, quando eu fui olhar, calma aí, que tem alguma coisa estranha, acompanha nessa imagem, essa imagem, olha só, como eu disse no vídeo de ontem, tá? Quem não sabe o vídeo de ontem, foi esse vídeo aqui ó, esse vídeo aqui ó, a prova concreta, e é isso, lembrando que uma teoriazinha que a gente tá vendo se acerta ou não, talvez eu esteja correto, talvez eu esteja incorreto, mas, se você parar pra pensar aí, nessa imagem maravilhosa, a gente tem a mala, né? O cachorro pegando a mala e indo, só que é o seguinte, a gente não tem um cachorro, a gente tem dois animais ali, né? Um declarado o cachorro, o outro não dá pra saber direito, que pode ser um gato, mas eu creio que seja um cachorro pela pata ali, né? Sei lá, né? Mas a gente tem ali um, digamos, dois cachorros e a gente tem duas laranjas, vai falar o que é? Dois Baby Doge Coins? Não, não é dois Baby Doge, um é Baby Doge Coins e o outro é o que? E aí? Ficou esse clima meio, meio, sei lá, no ar, sabe? Se um é Baby Doge Coins, esse bichinho bonito aqui, que esse, esse negócio aqui tá combinando com essa elevada aqui ó, foi a teoria de um canal aí de um rapaz que eu esqueci, cujo eu esqueci o nome, se alguém lembrar, Ele falou aqui que geral esqueceu dessa, dessa referência aqui ó, essa referência aqui ó, tá vendo essa máscara? É referência a essa voltinha aqui do cachorro ó, essa voltinha que dá aqui ó, tá vendo? Essa voltinha, então já confirmou ali por esse lado aí que a gente esqueceu de falar ontem, o rapaz muito bem lembrado, ele conseguiu observar, né? Esse detalhe, mas esse cachorro aqui, laranja, não dá pra saber se é um cachorro de fato, mas é, virado pra lá, laranja também, ou seja, além de Baby Doge Coins sendo listado, eu acho, teoricamente, que eu posso estar errado, se eu tiver errado, esse vídeo vai ficar registrado aqui como erro, E se eu tiver certo, vai ficar registrado como acerto, mas no momento eu acho que são dois tokens aí a ser listado, sendo que o principal Baby Doge Coins é por mais hype na parada, não pode quebrar o hype da parada, né? E o outro sendo isso mesmo, foque nu, né? Pela cor laranja aí, isso aqui é um capacete, né? Isso aqui é um capacete, E tá aí, não sabe se é um gato, é uma raposa, é uma grampola, se é um cachorro, mas o que importa é a cor laranja, né? O único aí token aí com negócio laranja aí que pode estar concorrendo, então aí essa vaga maravilhosa, sendo que também já tá pré-listada, sendo analisada aí pela Bynes. Então, se listar mais alguém, eu creio que seja aqui, ó, esse é o mistério da vez agora, aqui a gente já matamos a charada, só que aqui É duas laranjas, meu amigo, é duas laranjas, e essas duas laranjas não foi por acaso, acredite, não foi por acaso, a Bynes não vai dar mole. Olha só essa imagem aqui, ó, só Baby Doge aqui acompanhado da Dogecoin, né? Mas aqui ninguém, pô, a rapaziada da Flock deu uma desanimada, ó, ninguém, ó, ninguém falou nada, Kishu e Shiba. Ó, ó, o povo quebrando. Aí, já que a Flock não percebeu que aqui é duas pessoas aí, ó, Flock, ó, é duas pessoas aí, tem alguma coisa diferente nessa parada. Tá estranho. Rapaziada, também dando aqui uma dica que pode, esse aqui, esse aqui ninguém mexe, esse aqui já sabe quem é. Mas esse aqui pode ser o Saitama. E aí, Saitama ou Flock? Mas não justifica a próxima laranja, Saitama não tem essa laranja aí, véi, não justifica. Mas eu quero saber de você, quem será o listado? Quem será o próximo listado além do Baby Dogecoin? E aí, o que você acha? Comente, tá? Comente. Bro, aí respondeu os comentários, continua, um alô para o Lucas, um alô para o Guilherme, um alô para o Alberto, rumo Júpiter, bora. Um alô para o Tranks, um alô para Renato. Esse comentário aqui deu bom, hein? Alô, Emílio. Emílio sempre presente aí, ó. Santiago, Ricardo, novamente um salve para Ricardo, um salve para Larissa, um salve para Marita, um salve para Adrian, Isabela, um salve. Se você souber o que o futuro diz, saberá que de fato a criptomoeda é o futuro. Investir nela agora será a coisa mais sensata a fazer. Amém. Gabriel Silva, um salve. Mohamed, um salve. Lucas, um salve. Renda Digital, um alô para você. Sérgio Macedo, um alô para você. Rob, um alô para você. Lá vem mais comentário engajado. Engajado, veremos qual comentário é. Bora lá. Comprei hoje, estou com 11 bi de Baby Doge, coisa boa. Só bora. Um salve para Lucas. E é isso, seu comentário é de extrema importância para este canal. Então não deixe de comentar. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.